Alô, pessoal ligado no AllSport, o Real Madrid não deve criar nenhum tipo de problema para liberar o Carlo Ancelotti para a seleção brasileira em junho de 2024. A informação de uma reunião da CBF com o Real Madrid foi publicada hoje no All pelo colunista Rodrigo Matos e a gente conseguiu aqui descobrir algumas informações sobre os bastidores do clube espanhol e como tem sido tratada essa negociação da CBF com o Ancelotti aí no Santiago Bernabeu. O Real Madrid, ao contrário do que se imaginava, não existe no clube o incômodo pelo fato de o Ancelotti ter um acerto verbal com uma outra equipe, nesse caso com a seleção brasileira. O Ancelotti tem o contrato até junho de 2024 e o que se sabe, pelo que a gente conversou com fontes próximas aos bastidores do clube, com gente próxima também ao Florentino Pérez, o que se sabe é que o contrato dele em 2024 não vai ser renovado, portanto o Ancelotti já não é algo tão importante no planejamento de futuro do Real Madrid, então não haveria nenhum problema para o clube liberá-lo no final desse contrato, liberá-lo para a CBF, para ele ser o técnico da seleção brasileira. Uma dessas fontes disse, inclusive, que essa possibilidade que tem sido comentada do Ancelotti vir para a seleção brasileira, ou assumir a seleção brasileira, ainda em dezembro desse ano, ou em janeiro de 2024, é porque caso as coisas não andem bem na temporada do Real Madrid, ele poderia ser desligado, poderia ser demitido, ou em outras palavras, liberado para assumir a seleção brasileira, portanto o Real Madrid não vai fazer jogo duro, não vai dificultar as coisas, o clube já está pensando mais para frente, e é possível até que o Ancelotti não chegue ao fim do contrato, o Real Madrid não tem nenhuma intenção de renovar esse vínculo com o Carlo Ancelotti, portanto, no mínimo, ou no máximo, na verdade, no prazo máximo de junho de 2024, o Ancelotti estaria livre, portanto, para assumir a seleção brasileira.